Sexta-feira ou baile, é poca ou baile, é poca é sexta-feira Convoca só, acho que fode, acho que não fode, eu tô rei Dizinha toca o foguete no mato, pega as infos do cartão coronado Chama a lourinha lá da zona sul, que ela se amarra em um favelado Eu não sei como eu vou, pro baile do subaco Eu não sei como eu vou, pro baile do subaco Armado ou desarmado, armado ou desarmado, armado ou desarmado Douglas da 06 Eu não sei como eu vou, pro baile do subaco Armado ou desarmado, armado ou desarmado, tem que fazer esse paciente Tranquilão, serosão, marolado no farão De rebolar gostosinho, dois cabelos sem tomorna Onde as piranha desce, onde desviver Onde as putas se joga tanto, bloquea a casa, fecha Serequinha sobe, sobe, serequinha desce Ela quer fuder gostoso com os ativos 570 Serequinha desce Serequinha desce Serequinha desce Serequinha desce Ahn Música Pra o valor, ele tá na cena O vale, o vale Que desculpa, como é que faz?